Começa falando do assunto mais quente do momento, que é, claro, o mercado da transferência, né? Muitos jogadores já foram confirmados em seus novos times e, como a gente gosta, tem muita especulação rolando também. Vamos ver. Você vai passar onde virar, naquele? O anúncio mais aguardado e também o mais criativo foi o do São Paulo, que oficializou a volta do profeta Hernanes. O MEI estava no eBay Fortune da China e o Tricolor desembolsou 3 milhões de euros. Pouco mais de 13 milhões de reais. Definitivamente, aqui é São Paulo. De saída está o zagueiro Rodrigo Caio. Ele tinha contrato com o São Paulo até 2021. Mas o Flamengo acertou a compra de 45% dos direitos econômicos do jogador, por 5 milhões de euros. Ele já foi anunciado pelo Clube Carioca. O Atlético Mineiro, que teve a volta do zagueiro Hever, também anunciou o lateral Guga. Destaque do Havaí na Série B desse ano. No Inter, tem atacante chegando. É o Neilton, que disputou o último brasileirão pelo Vitória. Ele marcou 21 gols na temporada. Depois da saída de Marcelo Grão, o Grêmio está atrás de um goleiro. O nome da vez é do paraguaio Gatito Fernandes, do Botafogo. O problema é a multa recisória. O valor é de 20 milhões de reais. Outro nome cogitado no Clube Gaúcho é o de Cássio. O goleiro do Corinthians é cria da base gremista. Mas o contrato dele no Timão vai até 2021. Com dificuldades para fechar com o argentino Mauro Bocelli, o Corinthians está de olho na situação de Felipe Viseu. Que desde que deixou o Flamengo, pouco tem jogado na Udinese da Itália. O Timão quer o empréstimo do atacante, mas tem a concorrência do Grêmio. O Flamengo também está doido atrás de um atacante. O sonho é Gabigol, que pertence à Inter de Milão. O plano B agora é Luiz Dias. Destaque do Júnior Barranquilha, campeão colombiano e vice da Sul-Americana.